Está previsto para sexta-feira o sepultamento de Shimon Peres, ex-presidente e ex-ministro de várias pastas e ex-primeiro-ministro de Israel. Ele faleceu na madrugada desta quarta-feira, aos 93 anos, em um hospital da região de Tel Aviv, onde estava internado há duas semanas depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Já começaram em Jerusalém os preparativos para o sepultamento de Shimon Peres. O presidente americano Barack Obama, os chefes de Estado de França e Alemanha, o príncipe Charles da Inglaterra e vários líderes estrangeiros confirmaram presença. Shimon Peres é considerado um dos principais políticos israelenses da história. Em 1993, quando era ministro das Relações Exteriores, participou da construção do Acordo de Paz de Oslo, junto com o líder palestino Yasser Arafat, numa época em que era proibido em Israel manter qualquer tipo de contato com a OLP. Por este acordo, negociado secretamente durante meses na Noruega, Peres e Arafat receberam o Nobel da Paz. Até hoje, no entanto, a paz ainda está distante na região e Israel não reconhece o Estado palestino. Enquanto o clima é de tristeza entre os israelenses, em territórios palestinos, Shimon Peres ainda é considerado um criminoso de guerra. Um porta-voz do movimento de resistência islâmica Hamas, que controla a faixa de Gaza, disse que a morte de Shimon Peres representa o fim de uma era na história da ocupação israelense. Já o presidente palestino Mahmoud Abbas enviou mensagem de condolências à família, afirmando que Peres fez esforços constantes e ininterruptos para alcançar a paz de Oslo, até seu último suspiro. O Papa Francisco lamentou a morte do ex-presidente israelense, que esteve várias vezes no Vaticano. Há dois anos, o Papa recebeu Shimon Peres e o presidente palestino Mahmoud Abbas para uma histórica e inédita oração conjunta. O Papa Francisco